Quem precisa atravessar a TO 080 no trecho urbanizado do distrito de Luzimangues está encontrando dificuldade. A falta de sinalização e de iluminação tornou perigosa a travessia entre os muitos bairros e setores que foram criados, tanto de um lado como do outro. Outro problema, segundo os moradores, são os buracos. Essa atendente de farmácia mora em Palmas e todos os dias se desloca até o Luzimangues para trabalhar. Ela diz que é muita escuridão. Muito escuro, eu trabalho em Palmas e venho todos os dias, todas as noites, esse horário. E é assim, um trânsito muito forte, muito grande e uma escuridão total, muito difícil. E além dos buracos, são muitos buracos, é um problema aí que já vem enfrentando há muito tempo e eu não vejo nenhuma solução sendo tomada. Já essa advogada aponta o perigo da via. É uma via que dá acesso a outro bairro e que todos os dias nós precisamos estar passando aqui, para ir em mercado, para ir em farmácia, para ir em academia. E não tem sinalização, é escuro, buracos. E está assim o Luzimangues. Esse técnico em refrigeração concorda que o risco é mesmo muito grande e cobra a aplicação dos impostos. O risco aqui é muito grande devido a essa buraqueira que existe aqui, né? E não tem assistência, não tem ninguém aqui para poder... O poder público, na realidade, ele não dá assistência em nada aqui. A gente não sabe para onde vai tanto imposto. A falta de sinalização é o problema apontado pelo pedreiro José da Costa. Aqui não tem uma faixa de pedestre, não tem uma lombada, não tem um farol, não tem nada. Então está precisando, cara, porque é muito perigoso essa travessia aqui.